Fala galerinha, hoje não foi o branco que começou né? E olha, ele é o ou minha anha? Ele é o real ou minha anha? Real, se eu trazer aqui é o quebra-perna Eu tô te filmando bem de pertinho Se machucou? Fica parado ai Ponto, pode se mexer Meu, você não vai começar o vídeo não? Pessoal, come aí, deixa o meu bem começar o vídeo Deixa o meu bem começar Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai jogar bola Vamos lá pegar a bola, tá? Doido Ju Eu vou arrancar a sua, hein? Se você não deixar o like e nem se inscrever Se inscreve, senão eu vou te pegar durante a noite Ou o Green Pink vai pegar pra você jogar? Ei, você nem conhece o Green Pink Droga Carteira Olha o que eu sei fazer, gente, olha, ó Sim, eu consigo dar estrelinha Eu também sei fazer com uma mão, olha Olha, olha, olha O Camargo é o esperto Não se preocupem com essa bagunça Vem, gente Olha, olha Ah, olha A mão Pessoal, olha, o Camargo é a mãe É que a gente tá agarrando com o celular da mãe E a bola? Quer saber? Pessoal, nem digam, nem gostei. Gente, a bola de vocês não serve. Eu vou botar aí de novo. A bola de vocês não serve. Agora... Dá pra ver a cara dele bem de pertinho. Eu vou falar com a golinha aqui. Pessoal, faz tanto tempo que eu beijo vocês. E hoje? Pra quem não entendeu. A gente vai jogar futebol. Sim, futebol. A gente tem uma bola, sim. E agora? A gente vai... Enquanto que o Ben não vem... Deixa eu fazer uma... Eu vou jogar um pouquinho de bafão. Não. Fui ruim. Só acho que eu vou fazer outra coisa. Enquanto que o Ben não vem. Ben, já tá chegando? Eu não achei a bola, mas achei isso. Ben, o que tal você não vestir? O que tal você vestir? Ok? Comi. 3, 2, 1 e... Pronto, gente. Ai, mas essa roupa é muito apertada. Eu vou te dar. Desde o início... O Ben não é o mágico. Mas vamos acompanhar a vida do Ben. Olha a Kati que... Entavável. Você tá maluco, cara? Você pode tá maluco. Viu que dá, Ben? Agora se você pode for no chão. Pera, não, sobe. Eu duvido você subir lá. Dando teleporte. 3, 2, 1... Ué, cadê ele? Ele conseguiu mesmo. Agora eu quero ouvir você se teleportar. Vai ficar ali do lado da geladeia. Dá um pulo daí mesmo. Duvido. Como é que você conseguiu, cara? Impossível. De novo. Como você foi pra aí? Já sumiu. Desde o meu primeiro vídeo. Cara, você quer ver? Você não é o único que consegue fazer mágica? Se cua aí. Vem aqui, me segue. Eu também consegui fazer mágica. Toque de mim, eu vou me espalhar para o chão. 3, 2, 1... Ui... Ai, espalhe muito! Gente, gente! A gente precisa voltar! Olha só! Eu vou fazer mágica. Eu vou acertar tanto de vocês. Entende? É, não dá mais pra dar corte. Ué! A mágica deu errado? Ui! Pessoal, deixa eu tentar dar um corte aqui. Você que não sabe dar corte! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Não, não dá, não, não. A mágica não funciona. Ei, gente! Olhem! Fiquem com essa cena magnífica. Diz que eu se pulo subindo e pulando, sai do mundo. Muito bom! Tá, ele tá subindo ali. Ai! Preciso se machucar. Só pra quem se pergunta, isso não é corte não. Ei, deixe muito like pra deixar o pinteiro feliz. Ah! Olha, ele tá muito triste. Olha, ele tá com as cores do braço. Tio, 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 tio. Bem, quando eu preciso dar um pulo e chegar ali... Tá. Cueca... Ele conseguiu! Carro gênio! Pessoal, vocês viram naquele aparte? Olha o que você faz, ó. Agora eu vou dar mais um tele... P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O